Olá, muito boa tarde, eu sou Alberto Vega, antes de nada queria agradecer a vossa presença aqui, o vosso tempo, nesta sessão de encerramento do Biotech, eu venho de representação da equipa Fito Green, que pretende dar valorização a locais que estão sendo contaminados com metais pesados, o que eventualmente vai ser contaminados com metais. Primeiro facto que temos, ao longo de toda a Europa, já foram contabilizados mais de 27 milhões de hectares de terrenos contaminados, que se traduzem em 3 milhões e meio de locais que estão espalhados por toda a Europa, a União Europeia, que têm problemas de contaminação. Esses problemas de contaminação não têm só uma origem, não todos esses problemas de contaminação provém dos metais pesados, senão que há outras fontes de contaminação muito mais amplas, mas a contaminação por metais pesados atinge a porcentagem de mais ou menos de 40% a 50% da contaminação total, não só no âmbito europeu e até no âmbito global, ok? Podemos ver também aqui as principais fontes de emissão desses poluentes e fica comprovado o que realmente é uma problemática muito grave dentro da União Europeia e eventualmente no futuro vai ter de ser resolvida. Como podem ver, a contaminação na Europa fica muito espalhada e há um pronóstico que não é muito bom. O pronóstico é que no futuro, para 2025 mais ou menos, o aumento da contaminação vai aumentar em uns 50%, ok? Então, um problema que já temos hoje, que tínhamos ontem e que vamos ter provavelmente amanhã e muito pior. Também temos a ter noção que o solo é um pilar da economia. Às vezes a gente não pensa que é um recurso não renovável e precisamos de milhões de anos para recuperar os solos que agora podemos sofrir com a matéria orgânica que eles têm. E também entra em um risco para a saúde humana quando a contaminação, de facto, nesse meio é muito elevada. Vocês sabem se o solo fica contaminado, a água vai ficar contaminada, a atmosfera vai ficar contaminada e tudo um processo dinâmico. Então, abre-se cá uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque há muito terreno contaminado que é preciso de tratar, mas ainda não foi tratado. E por quê? Principalmente pela legislação. É o primeiro problema que a gente encontra agora de fazer um uso da biotrinologia, da fitotrinologia no âmbito da remediação. O que acontece no âmbito europeu? No âmbito europeu ainda não existe uma legislação estándar que abranja todos os países da União. Então, existem países que têm uma legislação muito mais evoluída e países que não. Então, é muito difícil ter diretivas para tentar arranjar uma solução em termos de contaminação do solo. Mas já estão a começar a se promover. Não quer dizer que num futuro não existam. De facto, Portugal ainda não tem uma legislação específica em termos de solo, mas já é um projeto do decreto de lei de solos contaminados que já foi desenvolvido e só falta o carimbo. A partir desse momento, a legislação vai ser muito mais rigorosa com as empresas ou até instituições públicas que tenham problemas de contaminação. Agora vamos olhar um bocadinho dentro do mercado e temos que olhar dentro do mercado geral da remediação, que não abrange só os métodos biológicos para fazer estas remediações. De facto, a dia de hoje, em Europa, não há um mercado virado à fitoremediação. Mas o mercado da remediação tradicional, por tratamento físico-químico, suprêmico, que são muito dispendiosos, é muito grande. Então, qual é o objetivo da Fitogreen? O objetivo da Fitogreen é falar com o pessoal da engenharia, falar com o pessoal da biotecnologia e fazer uma junção que, de facto, melhoraria muito a situação. E temos uns market drivers muito bem definidos. Um dos principais é o aumento da demanda de terreno. Principalmente em Campo de Portugal, que é um país pequenino, cada vez mais vamos precisar de ter terrenos avaiáveis para a agricultura, para a organização do território, para o setor industrial. E, de facto, no futuro vai ser um grande problema. Mas também vai... As políticas, como estou a falar, regulatórias, vão ser mais rígidas no futuro. Então, a situação para as empresas que poluem, cada vez vai ser mais puxada. Para além de que a consciência pública de que a contaminação não é boa, cada vez é maior. De facto, a população cada vez tem maior preocupação com este tipo de problema. Pronto. Então, qual é a nossa tecnologia, o nosso serviço? A FITOBRIM pretende dar um serviço business to business, de empresa a empresa, de produção, estabelecimento e biomonitorização de culturas de alta performance para a fitorremediação, para a remediação destes locais que estão poluídos com metais pesados. Por que a nossa tecnologia é maior? Porque nós praticamos um processo de bioaumentação das nossas plantas. Quer dizer, nós usamos bactérias que já foram isoladas cá na Escola Superior de Biotecnologia e fungos micorrísicos para aumentar, para melhorar a performance das nossas plantas. Como vocês sabem, quando a gente planta alguma espécie vegetal em um local contaminado, está a sofrer um grande estresse, não é? A contaminação por metais ou por outro tipo de contaminações. Então, é muito importante criar plantas que sejam resistentes a esse tipo de estresse. O nosso produto, a nossa tecnologia, brinda essa oportunidade. A nossa planta tem maior capacidade de resistência ao estresse, neste caso, produzido pelos metais e vai ter maior performance no mundo. Como podem ver, nós selecionamos três culturas, com as que já temos experiência e já desenvolvemos vários experimentos, estamos a fazer experimentação. e abrangem um grande número os principais metais que, a dia de hoje, estão a causar problemas, que é a decontaminação. Mas, o serviço não é só o produto. A gente também vai fazer a biomonitorização dos locais. Como vamos fazer essa biomonitorização? Mediante teledetecção remota ou simplesmente mediante um tronco? A gente vai ter informação geográfica do local e, mediante essa informação geográfica, nós vamos perceber se as plantas, de facto, gostam de uma boa saúde ou não estão a ser desenvolvidas de uma forma adequada. Então, para quem está me dado o nosso serviço? São empresas do setor industrial ou comercial, que, de facto, tem várias, grandes quantidades de efluentes e que vão precisar, num futuro, como podemos ver cá... Tenho os dedos muito grossos e isto é muito pequeno. Pronto, como podemos ver, podemos dar apoio a empresas do setor industrial, empresas do setor da remediação e até instituições públicas, com duas estratégias. Podemos dar um serviço a empresas que já têm níveis de contaminação que ultrapassaram os limites. Então, podemos dar apoio às tecnologias que são convencionais com a nossa tecnologia. De aí, a junção das duas tecnologias. Mas também é muito importante dar um serviço de buffer após atingir os limites dessa contaminação. O facto é que, daqui a cinco, dez anos, a legislação vai mudar. Então, eventualmente, vai haver empresas que vão ter grandes problemas de contaminação. Por que não começar a tratar a contaminação desde hoje, pelo menos a estabilizar aquela contaminação, para, no dia de manhã, ver a problemática de coima ou de problemas com a legislação. Pronto. Cá temos o roadmap do projeto. Nos primeiros anos, a expectativa de vendas não é muito alta, por questões do mercado. Também um investidor não ia achar muita piada de nos pagar 100 mil euros no primeiro ano. A estratégia foi começar em parceria com a ICB, sofrendo das instalações laboratoriais para a produção do inóbulo e até das estufas, para a produção das árvores. E, a partir do quinto ano, começar já a expandir a nossa produção. Tentando atingir também mercados internacionais, porque, de facto, é importante. Vamos para frente. Cá temos os indicadores econômicos. Uma previsão de uma venda de mais ou menos de 200 mil unidades de árvores já estabelecidas e biomonitorizadas para o décimo ano. O payback, o período de retorno do investimento, é de cerca de seis anos e meio. Taxa interna de retorno de 39. E o valor atual líquido, ao fim dos dez anos, vai ser de 300 mil euros. A equipa é formada por mim, pela professora catedrática Paula Castro. E, como já disse, temos experiência de vários anos, no meu caso, na fitotecnologia, e nos sistemas de informação geográfica. E a professora Paula Castro tem mais de 20 anos de experiência no setor da biotecnologia. E pronto. Por isto é que nós acreditamos que a Flito Grim vai abrir o caminho para a gestão sustentável nos solos. Acreditamos que, no futuro, a legislação vai ser mais rígida e vamos precisar de gerir o problema. E pronto. Obrigado pela atenção.